E as transferências, elas estão liberadas, serão liberadas e existe também essa urgência? Ou por enquanto é recomendado que nós deixemos esses embriões guardados, aproveitando a fertilidade atual, fazendo o tratamento, deixando o embrião e esperar uma situação, diríamos, de atendimento de saúde melhor? Qual que é a recomendação hoje e o que nós estamos fazendo na Androfert? A questão da transferência é realmente uma questão delicada. A nossa preferência tem sido postergar as transferências durante a pandemia. O nosso entendimento seria realizar os tratamentos nessas pacientes dos grupos Poseidon, que eu comentei com você, principalmente nós temos esses grupos mais vulneráveis, né? E realizar o congelamento dos embriões. É isso que a gente tem procurado orientar os nossos pacientes. Entretanto, existem casos específicos que uma paciente tem um embrião congelado, ela tem 45 anos de idade e ela já passou por diversos tratamentos, vem de falhas. Então, existem situações específicas que nós temos que respeitar também a autonomia do paciente. Existem, óbvio, respeitando os aspectos regulatórios, respeitando as recomendações, vamos dizer assim, das sociedades, mas também respeitando a autonomia do paciente, porque é o maior interessado no tratamento exitoso e na gravidez. Então, em situações específicas, essa conversa tem ocorrido na Androfest, nós estamos procurando realmente analisar casos individuais e em casos específicos, a transferência pode ser realizada fazendo uma testagem antes da transferência, um consentimento informado específico é assinado pelo casal, com as orientações que nós temos passado e toda uma elaboração que nós oferecemos para os nossos pacientes que chama Código de Conduta. Código de Conduta é uma série de recomendações na vida prática, das coisas do dia a dia, que os nossos pacientes precisam estar cientes e seguir por conta da pandemia. E se fizer uma transferência, um cuidado redobrado, porque nós não sabemos ainda o efeito de uma infecção na gravidez. Existem dúvidas se a gravidez pode funcionar como um fator chamado complicador, se houver uma infecção. Nós não sabemos ainda. São poucas as gravidezes acontecendo no contexto da pandemia, são poucos os estudos mostrando se isso pode transmitir ou não para o bebê. Então, nós precisamos ainda analisar esses dados. Então, essas informações precisam ser compartilhadas com os pacientes para que eles possam participar da decisão. É uma decisão compartilhada. Nós não podemos, não há nenhuma maneira de eliminar completamente o risco. Então, nós temos que, vamos dizer assim, elaborar e implementar medidas para mitigar esse risco e também dividir o risco com os nossos pacientes, porque o médico não tem a possibilidade de realmente incorporar, assimilar, absorver todo o risco desse tipo de tratamento.